Olá, seja bem-vindo ao programa Casa de Negócios desta semana. A partir de agora, as principais ofertas do mercado imobiliário para você. Trabalhamos na Erechim Imóveis há 10 anos e o nosso mercado imobiliário está bastante atrativo. A gente tem vários imóveis hoje para alocação, para vendas, fizemos permutas de imóveis também. E se você hoje, nosso cliente, que está procurando um imóvel para alugar dentro da cidade, a gente tem várias opções. Trabalha com um fiador que tem um bem imóvel ou a gente trabalha com um calção. A nossa empresa possui os profissionais qualificados para melhor lhe atender. Fizemos um convite para vocês, clientes de Erechim e toda a região, para conhecer a nossa empresa. Junto, pedimos para que vocês tragam os seus documentos e também um comprovante de renda. Com isso, nós podemos fazer uma simulação tranquila para vocês, sem compromisso. Venha conhecer a Erechim Imóveis. A gente tem muitas ofertas e novidades para você, nosso cliente, na área de locação, venda, troca de imóveis. Venha conhecer nosso estabelecimento. Trabalhamos com um amplo grupo de corretores, bem qualificados nessa área, que vai poder lhe atender e lhe ajudar melhor. E aí Música 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 A Imobiliária Palmas, com mais de 40 anos, é reconhecida no mercado imobiliário de Erechim e região do Alto Uruguai por sua credibilidade, ética e profissionalismo. Atua com experiência no mercado local e tem como missão promover soluções para quem procura alocação, compra ou venda de um imóvel. Busca sempre atender as necessidades atuais e futuras de seus clientes através de um relacionamento de excelência, confiança e satisfação. Música 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 A Imobiliária Peruzan atende em Erechim e região há 30 anos. Desde sua fundação, tem traçado sua história com virtuosidade graças a seus colaboradores e clientes. São 30 anos dedicados a fazer os melhores negócios no ramo imobiliário. O atendimento a nossos clientes se dá na Avenida 15 de Novembro, número 68, no Centro Comercial Praça da Bandeira, Centro de Erechim. Mais informações pelo telefone 54 3015 3966 ou pelo e-mail pierozan arroba pierozan.com.br Imobiliária Peruzan, há 30 anos, a certeza do melhor negócio. Música 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 Esse foi o programa Casa e Negócio, as melhores ofertas do mercado imobiliário para você. Até a próxima edição, uma boa semana e, claro, bons negócios. Música Música Música